3x5 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 summation 3x5 3x5 Glorange, Glorange, beleza do que é! Bom dia! Olha, 300 de graça! Bom dia, amor! Boca, cachorro! Glorange, fica pra mim! Quatro milhas! 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 Vem, eu vou pra cá! Vem, eu vou pra cá! Vem, meu Deus! Tá vendo aí? Vem, eu vou pra cá! 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 Vem! Vem, não! Vem, tá vendo aí? Vem, não! Tem mais um? Vem, sem! Fechado, hein! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia O que você chamou? É isso mesmo, cação. É um filhotinho de tubarão. Esse é o cação. É um filhotinho de tubarão. O que você chamou? É um filhotinho de tubarão. O que você chamou? É um filhotinho de tubarão. O que você chamou? 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 Qu退ou? O limão eu engenhei pra ele o limão. É ceca de maracujá, mulher. Como se chama? Acearola, vitamina C. Acearola. Muito bom. Obrigado. Ó, ó. Lesão. Ela não sabe não, ó. Ela não sabe não. Salada de três coisas. Tem um pão. Tem um pão. Eu não sentei pra eu não te esmergo. Eu não sentei pra eu não te esmergo. Chocolate, amiga. Oi. Tudo bom? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?